Tira dali, olha o domínio, olha o domínio do Gilberto, Nicão tá passando, o Gilberto olha, vê as opções que tem, tenta o passe, acaba errando, Moscardo foi lá e ganhou, duelo de gerações, categoria do Moscardo, hein, como ele escapou do Gilberto, já mete a bola na frente com o Matheus Bidu, e o Corinthians vai à frente mais uma vez, pode ser a última chance do jogo, Romero contra o Palácios, Aí o Paraguaio, ganhou do colombiano, fez o cruzamento, mete a cabeça na bola, pro gol, gol! Corinthians, nesse meio de temporada, esse é o Moscardo, olha a habilidade do garoto, personalidade do garoto, hein, dançou em cima da bola Obrigarem por ela E esse Moscardo é bola, hein, Roger, esse menino, hein, 17 anos Muito bom, moleque muito bom, entrou muito bem nesse time do Corinthians O Mineirão com grande público, não tá lotado não, dá pra dizer que tem aí, em torno de 30 mil torcedores do Mineirão Matheus Saindo de trás com um pouquinho mais de liberdade, o Corinthians não pressiona por enquanto Tentou ajeitar a bola com o peito ali, o equipe do Cruzeiro Chegamos ao décimo minuto de jogo, chegamos ao minuto rei, nesse mão Zero Cruzeiro, zero Corinthians Arthur Gomes Impressionante como a torcida gosta dele antes do jogo, quando foram anunciados os nomes de cada atleta do Cruzeiro Tá crescendo o jogo, Juliano Num jogo de bom público no Mineirão, em Belo Horizonte Uma noite de fechado com o Cruzeiro Na cobertura, Moscardo tirou, Juliano Wesley ficou caído lá na lateral do campo Ela se levantou Aquele lado, ó, ameaça dá o bote ao Bruno Mendes Tentou entregar pro Arthur Gomes Deu uma cavadinha na bola, achou na linha de fundo O Palácios mandou pra trás, o toque pro gol Amanhã tem Vasco e Atlético, Santos e Grêmio, Curitiba e Flamengo, Bahia e Bragantino Na segunda-feira ainda tem um gol Moscardo Aí a joia corintiana, vai fazer 18 no mês que vem O Moscardo Tá queimando etapas aí Corria na bola mais uma vez o Moscardo No fundo você ouve a torcida corintiana Ele conduz a bola, induz a pressão do Cruzeiro pra um lado E aí vira pro Caetano, pro time sair limpinho do lado esquerdo É um baita zagueiro Wesley, Wesley do Cruzeiro, junto à linha lateral Passe não foi bom Mas o Cruzeiro já retoma Vai atrás da bola o Matheus, 18 anos O Corinthians tá com um ataque jovem hoje Guilherme Biro, Felipe Augusto e Wesley Um ataque sub-20 Os jogadores de meio campo e ataque do Cruzeiro Com essa nova maneira de jogar A pouco o Arthur Gomes veio falar com o Pepa O Rafael Elias também tava meio De melhor forma o escanteio 6x1 em finalizações pro Cruzeiro Até ilustrando a dificuldade do Corinthians de sair de trás Quem sabe agora Tá aí o Moscardo, o elegante, tocando lá pro Edna A ultrapassagem do Arthur Gomes pela esquerda Tentou novamente o Papagaio dentro da área com 3 jogadores Daqui no estádio E o Cruzeiro volta a ter um jogador marcando como mandante Depois de 9 jogos sem marcar gol Com esse resultado vai chegando a 27 pontos Estamos ainda no primeiro tempo Subiu a placa dos acréscimos de novo O técnico corintiano Moscardo Juliano Corinthians poupou alguns jogadores Cruzeiro contra Corinthians Já decidiram competições nacionais Copa do Brasil Brasileirão Agora se enfrentam pelo Brasileirão Rei Timão A raposa contra o Coringão Outra vez o Cruzeiro naquela pressão Na saída de bola do Corinthians Bate na bola o Cássio Caetano Outra vez a torcida do Corinthians O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio Lá na arena do Grêmio O Corinthians pega o Goiás Na Neoquímica Arena Na Pronto Brasileiro para disputar O Corinthians está meio dividido Por isso poupou jogadores Por falar em dividida Ganhou essa lá o Moscardo Arthur Gomes de novo Busca a linha de fundo Tenta o cruzamento Moscardo chega na bola Divide com ele o Rafael Elias Depois o Lucas Acima do Rojas E o Cruzeiro retoma a bola Com o Arthur Gomes Marlon passa na esquerda Pediu, recebeu Cruzou na área Chega para tirar o Moscardo É novo escanteio para o Cruzeiro Aí o Cruzeiro começa a crescer no jogo No segundo tempo Está informando que o Corinthians Vai fazer as suas duas últimas alterações Um corredor que ia se criar com o Rojas Vindo por dentro Daria esse corredor para um lateral que apoiasse mais Bruno Mendes é zagueiro adaptado à lateral Mas não apoia tanto E tem a questão também de jogar contra estudiantes Lucas Silva Palácios mais uma vez Tenta encarar a marcação Mais disputa com o Moscardo Técnico P para o português Cruzeiro está quebrando uma sequência de cinco rodadas sem vitórias O Corinthians defendendo Uma... A bola é um jogador experiente também para ajudar a desafogar E o Robert é a saída rápida Futebol Cruzeiro está derrotando o Corinthians 1 a 0 Moscardo Bola esticada Objetiva do Moscardo Bidu Moscardo no meio Já informa ali o Guto Rabelo Já subiu a plaquinha dos acréscimos Estamos entrando nesse momento Nos acréscimos do jogo Obrigado Obrigado